Deus te salve casa, Pois agora cheguemos senhora, E fiquemos obrigado, Mas ai que rico oratório, Meus irmãos, Aonde Deus fez a morada, Meus irmãos, Oxora Macamba, Oxora Noê, Oxora Macamba, Oxora Noê, A canoa virou lá no fundo do mar, Deixa virar, deixa virar, É de proa pra baixo, É de fundo pro ar, Deixa virar, deixa virar, Mas por que que deixaste a canoa virar, Deixa virar, deixa virar, A marvada da negra não soube remar, Deixa virar, deixa virar, Te dei a camisa, Tornei a tirar, Deixa virar, deixa virar, O meu São Benedito, É um santinho preto, O meu São Benedito, É um santinho preto, Quando ele fica bravo, Senhor, Ele ronca no peito, Quando ele fica bravo, Senhor, Ele ronca no peito, O meu São Benedito, O de onde vieste? O meu São Benedito, O de onde vieste? Vim assim de tão longe, Ô Senhor, Que notícia trouxeste? Vim assim de tão longe, Ô Senhor, Que notícia trouxeste? Ei, tive cercadinho de pena, Ei, tive cercadinho de pena, Formemo as asas, Voemo daqui, Formemo as asas, Voemo daqui, Aruéa, voemo daqui, Aruéa, voemo daqui, Com a nossa amizade, Cantar que cumbi, 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 Tem uma cronologia histórica do negro, é isso? Tem, tem uma cronologia, gente, O nosso espetáculo, Digamos assim, A nossa apresentação, Ele começa com um adarum, Que é um rufar de tambores, Que faz parte do batuque de nação Eojéxá, E o primeiro cântico, O primeiro tema, É um aré, Que é um toque para o bará, A gente, Na nossa montagem, Digamos assim, Do roteiro, Esses dois toques, Esses dois cânticos, Eles são feitos na África, E aí quando a gente faz o candombi, O candombi é como se estivéssemos Já no navio negreiro, Atravessando o Atlântico, Para chegar na América hispano-portuguesa, A partir do candombi, Estamos no Conessu da América, Século XVIII, Chegada dos negros no Rio Grande do Sul, 1725, Cidade de Rio Grande, E a partir daí, No Rio Grande do Sul, A gente mostra então, Novos toques de batuque, Também o Maçambique, Já afro, Assoriano, E ainda o Kikumbi, E o ensaio de pagamento de promessa, Também a Congada, Na região de Mostar, Das Tavares, Mas também na bacia do Rio Jacuí, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Voltamos para uma parte final, Com o batuque de nação Oiói Jexá, Com uma benção, O Ibi de Oxalá, O Oxalá velho, O grande pai, Dentro da religião de matriz africana, E encerramos com o Alabeoni, Um canto festivo, Um canto de agradecimento, Um canto de alegria, Que é típico também, Do ritual, Do batuque de nação Oiói Jexá, Quero agradecer a vocês, Por ter estado aqui no Galpão Nativo, Muito obrigado, Nós que agradecemos a oportunidade, Agradecemos o convite, Poder participar né, Do programa e, A gente está contigo aí né, Quase mateando, Vamos matear agora, Estamos de olho nesse mate, Tá bueno, O Galpão Nativo, Agradece a tua audiência, E na semana que vem, Tem mais música e bom papo, Aqui na TVE, A TV Pública do Rio Grande do Sul, Até lá! Alabe! 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 Música Música